Louvor a Deus. Hoje é dia 15 do 9. Faltam 10 dias para o sexto mês da gravidez da Virgem Mãe. Reze comigo a oração completa e nesses últimos dias de novena, nesses últimos meses, procure ser fiel e rezar diariamente a oração completa. É em torno de 10 minutos. Alguns dias vem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Página 229 Foi a Virgem, pois, medianeira dos homens. Mas, dirão talvez, como pode ela ser também medianeira dos anjos? Sustentam muitos teólogos que Jesus Cristo mereceu a graça da perseverança aos anjos também. Tornou-se-lhes assim medianeiro de condigno, o que permite chamar a Maria de medianeira de côngru, desde que, com suas preces, acelerou a vinda do Redentor. Pelo menos, merecendo de côngru, Toria-se Bairdo Messias. Mereceu aos anjos a reparação dos lugares perdidos pelos demônios. Eis como se expressa Ricardo de São Vítor. Anjos e homens foram reparados por Maria. Por ela, a ruína dos anjos foi restaurada e a natureza humana reconciliada. E antes dele, escreveu a Eadmerum. Tudo foi restaurado por esta Virgem. Assim, a nossa celeste menina, tanto por causa de seu ofício de medianeira do mundo, como em vista de sua vocação para a Mãe do Redentor, recebeu, desde o primeiro instante de sua vida, graça mais abundante que a de todos os santos reunidos. E que admirava o espetáculo para o céu e para a terra. Não seria a alma dessa bem-aventurada menina, encerrada ainda no seio de sua mãe. Era a criatura mais amável aos olhos de Deus. Pois que, já acumulada de graças e méritos, podia dizer, Quando era pequenina, agradeia ao Altíssimo. E, ao mesmo tempo, era a criatura mais amante de Deus, de quantas que até então havia existido. Houvera, pois, nascido, imediatamente após a sua imaculada conceição. E já teria vindo ao mundo, mais rica de méritos e mais santa, que toda a corte dos santos. Imaginemos agora, quanto mais santa nasceu a Virgem, vendo a luz no mundo só depois de nove meses, os quais passou adquirindo novos merecementos no seio materno. Mas, prossigamos para a consideração do ponto segundo. Amanhã, nós começaremos o ponto segundo. Procure sempre rezar esta oração, e se você puder propagá-la, eu agradeço de coração. Tem muita coisa boa na internet, e eu estou falando só do mundo católico. Tem muitos canais que crescem absurdamente, propagando tragédias e coisas ruins da própria igreja. vamos ajudar a canais que querem levar a ter uma vida de oração, fazer com que nós consigamos também chegar a muitas pessoas. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei. E reze comigo as orações finais. Oração da gravidez da Virgem Mãe. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família, e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração, ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo, e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais, e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei!